Olha, ainda faltam cerca de três meses para a Copa, mas o evento já movimenta a economia da nossa região. Muitos comércios viram o ponto de troca de figurinhas. Os empresários comemoram um aumento de até 20% nas vendas. Pleno feriado, sol e temperaturas altas. Dia perfeito para pegar uma praia ou ir à piscina. E o que esse pessoal todo resolveu fazer? Trocar figurinhas para preencher o álbum da Copa. Eu gosto bastante de colecionar a figurinha da Copa do Mundo. É o meu quarto álbum, né? Eu tenho desde 2016, tenho 2010, 2014, agora 2018. Inclusive, acabei de completar, arrumei minha última figurinha aqui. Está completo e pretendo fazer o segundo e agora estou ajudando minha namorada e meus amigos também. Tem gente que se jogou no chão do poço e ficou por ali mesmo, bem no meio dos carros. Desde 2002 eu troco figurinha e sempre gostei, então às vezes relembro a infância. Eu vim com meu pai aí, às vezes vejo meus irmãos, encontrei uma amiga aí, então acho que é isso aí. Você passa a tarde inteira aí tranquilamente, de boa. Desde que os álbuns chegaram às bancas no último dia 16, a movimentação por aqui cresceu 20%. Se você olhar, a banca não tem esse movimento. Quando é comparado a um ano de Copa do Mundo, um ano que aumenta o número de vendas, quando tem as figurinhas. Então, realmente, a diferença do que é a banca quando não tem figurinha e do que tem figurinha é muito diferente. Então, abrir hoje um feriado é bom para a gente e é bom também para as pessoas, para os nossos clientes que estão comprando aqui também. Ainda faltam três meses para a Copa do Mundo, mas a brincadeira é um esquenta para os torcedores. Essa gelateria, que fica em São José dos Campos, apostou na distribuição gratuita dos álbuns para quem consumir um dos gelatos da Copa. Tem de brigadeiro, frutas vermelhas com chantilly e suspiro com chocolate. Enquanto se refrescam, aproveitam para trocar as figurinhas. É tão legal para a gente que a gente nem percebe o tempo passando, sabe? Às vezes rola duas, três horas conversando, a gente também fala das outras Copas, dos álbuns que a gente colecionou. Sim, é muito divertido para a gente. Essa turma gosta tanto de trocar figurinhas que passam uma tarde inteira aqui e nem vem o tempo passar. E tem gente tão organizada que, olha só, está fazendo até tabelinha para saber quais figurinhas ainda faltam. Essa aí é do Felipe, que tem 14 anos e tem três álbuns. Os de 2010 e 2014 estão completos. Ele ainda não viu o Brasil ser campeão, mas sabe o que é sofrer por uma derrota. Acompanhou toda a partida do 7x1 contra a Alemanha. Foi triste, eu estava no acampamento, todo mundo ficou triste, dormiu triste no 7x1. Esse ano, tomara que seja, estou torcendo de casa para que seja campeão na Rússia. Enquanto seguem rumo ao objetivo, fazem novos amigos. O Lucas faz um convite para quem quiser ajudá-lo na missão de ter o álbum completo. Quanto mais gente tiver para trocar figurinha é melhor, então quem puder vem aqui, não tem nenhum problema para quem quiser vir, é só vir trocar mesmo. Trocar é algo universal já.